Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? E aí, já conseguiram organizar todo o material para a gente iniciar a nossa aula de hoje? Porque a professora já deixou tudo organizado lá na segunda-feira, que eu expliquei para vocês se organizarem para a gente iniciar hoje a nossa oficina ocupacional desta semana. Preparei algo bem fácil, tá bom? Então, vamos iniciar com o nosso calendário. A professora colocou aqui no papel para vocês o nome da nossa cidade, pessoal. Olha lá, Curitiba. Se ontem foi 28, que foi uma terça-feira, nós não nos encontramos por aqui, hoje é 29 do mês de julho do ano de 2020. E é uma quarta-feira, isso mesmo! Dia da semana, quarta-feira, dia 29 de julho. Como eu falei para vocês, estamos finalizando esse mês de julho e já vamos começar no mês de agosto. Então tá, vamos lá iniciar. Como eu falei para vocês, eu iria usar essa lata aqui de caputinho. A tampa, nós iremos deixar. Quando vocês forem tirar a embalagem aqui, pode observar que às vezes vai ter esses papéis alumínio aqui, olha, estão vendo? Então você vai tirar tudo, tudo que tem na sua lata, você vai retirar da embalagem, não vai deixar nada. E a tesoura, vocês vão usar para cortar, tá bom? A embalagem. Eu vou tirar aqui. Olha lá. Para cortar, vocês vão precisar da ajuda de um adulto, tá bom? Porque ela é bem colada. Ó, eu vou tirando com a mão. Eu iniciei com a tesoura e aí vamos retirando, opa, vamos retirando com a mão. Porque ela é bem colada ao pote. E é uma embalagem que todo mundo joga, não é verdade? Não usa. Nós iremos fazer. Vamos lá. Pronto. Isso aqui vai tudo para o lixo, ok? E aqui temos a nossa embalagem pronta para ser reciclada. Isso mesmo, reciclada. Ó, ficou um pouquinho da cor aqui. A tesoura vai tirar, olha lá, estão vendo? Vou passar a tesoura aqui para retirar a cor vermelha da embalagem que ficou, ok? Então, irei aqui retirar. A embalagem tem que estar limpa. E pronto. Olha lá. Quem quiser cortar essa parte aqui, pode cortar, tá bom? Ó, vocês vão observar lá na embalagem que ela tem... Deixa eu chegar mais perto, ó. Aqui é onde vai a tampa, né? No caso. Vocês irão cortar rente a esse daqui, ó. Tá bom? Quem quiser cortar, pode cortar. Pronto. Embalagem limpa, reciclada, pronta para a gente fazer algo nela e deixar bem bonito. Como eu falei para vocês, eu cortei a juta. Eu já deixei cortada. Observem que a minha juta, ela está bem reta aqui. Na hora de cortar, a professora vai ensinar vocês aqui agora. Vamos deixar um pouco o nosso pote de lado. Na hora de cortar lá, vocês vão ver que ela é feita com vários quadradinhos, ó. Vários quadradinhos. Vocês vão escolher uma linha e vão seguir essa linha até o final. Deixa eu colocar assim. Por exemplo, aqui, ó. Sempre reto a essa linha. Até o final da juta, tá bom? Porque se você sair da linha, ela vai ficar torta aqui, ó, no caso. Tá vendo? Aqui tá cortado assim, porque no caso eu cortei primeiro, depois que eu arrumei. Mas vocês podem começar sempre na linha e dar a sequência até o final, para ela poder ficar reta assim, ok? Então, vamos lá. Vamos colar a nossa juta. Deixa eu afastar mais. Aqui que nós vamos ocupar a cola quente. Então, você vai observar que lá na sua embalagem, esse meio aqui, ó, ele é mais fino. Do que a parte superior e a parte inferior aqui embaixo. Então, você vai segurar bem, vê se fica bem reto, porque na hora de colar você tem que observar também. Porque você pode colar assim, ó, fica torto. Então, por isso, olha bem se não fica torto. Arrumou? Agora entra a cola quente. É onde a professora vai passar aqui. No meu caso aqui sobrou um pouco, tá? Mas eu vou cortar. Colou? Ok. Agora, nós iremos cortar. E se ficar algum fio solto, você vai lá e passa a cola novamente. Para não ficar desfiando, porque a juta, olha aqui, ó. Se você... Deixa eu virar. Se você for puxando, ela vai desfiando. Então, eu não quero que isso aconteça. Então, o que que eu vou fazer? Vou colar. Olha lá. Viu? Então, aqui você vai arrumando o que é o acabamento do nosso artesanato. Ok. Olha lá. Pronto? Então, é... Hoje é essa atividade. Vocês vão cortar a juta, deixar ela em linha reta, cortar bem certo o tamanho que vocês vão usar. E colar a juta na embalagem. Essa vai ser a atividade de hoje, quarta-feira. Se for o pote de pó royal, será uma juta menor. Bem menor do que essa, tá bom, pessoal? Mas aí, vocês vão ter a ajuda de alguém responsável com vocês. E amanhã, na quinta-feira, nós iremos fazer o nosso enfeite, tá bom? Então, eu aguardo vocês na quinta-feira. Um beijo.